Até os 18 anos de idade, José sabia escrever apenas o nome. Lição que aprendeu com a mãe nos intervalos da Lida na Roça, no interior de Pernambuco. Ao chegar a São Paulo, na década de 1980, percebeu a falta que a educação formal fazia. Voltou para a escola, mas a vergonha de não saber ler nem escrever o impediu de seguir adiante. Hoje, quase 33 anos depois, José voltou a frequentar a sala de aula. A leitura, ele já tira de letra. De manhã, o Luizinho pega o carrinho e sai pela rua o dia inteiro, vendendo pipoca. A meta agora é escrever perfeitamente. Tudo que eu quero hoje, no momento, é aprender a escrever o que eu preciso, porque me faz falta. O caminho de volta à escola também é seguido por Maria. Criada no interior de Minas Gerais, ela passou a infância trabalhando para ajudar os pais. Casou-se aos 13 anos de idade e, antes dos 14, já era mãe. Só agora, depois dos 60 anos de idade, aprendeu a ler e a escrever. Tem muita vontade de aprender a ler a Bíblia. Primeiro, aprender a ler a Bíblia também. E também muitas coisas que a gente quer ler, né? E mais brasileiros estão deixando a situação de analfabetismo. Em 2017, a taxa caiu em todos os grupos etários, para homens e mulheres, e nos grupos de cor ou raça. A queda no número de analfabetos em relação a 2016 foi de cerca de 300 mil pessoas. Em 2017, a taxa de analfabetismo ficou em 7%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em comparação a 2016. O percentual de homens que não sabem ler nem escrever caiu de 7,4 para 7,1%. O de mulheres foi de 7 para 6,8%. Entre a população de cor branca, a taxa de analfabetismo saiu de 4,2 para 4%. E entre pretos e pardos, o índice foi de 9,9 para 9,3%. Já entre as pessoas com instrução, a taxa aumentou. Em 2017, 46,1% tinham pelo menos o ensino médio, percentual maior que o registrado em 2016. A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo no país até 2024. Para isso, o Ministério da Educação oferece apoio técnico e financeiro para que estados e municípios promovam a educação de jovens e adultos. Em 2016, o EJA tinha 3,4 milhões de inscritos. Em 2017, o número de matriculados subiu para 3,6 milhões de inscritos. Além do EJA, o Ministério também trabalha com outros órgãos públicos para atender as especificidades de quem ainda não sabe ler nem escrever. Como é que fomenta a formação específica para atender esses públicos? É um conjunto, um material didático para a permanência ser feita e os livros atenderem a esse perfil de jovens e adultos. Então, toda uma política integrada, que ao longo dos anos, vem sendo feito um atendimento que induz técnica e financeiramente às redes municipais e estaduais para que essa oferta seja feita de qualidade. Estou muito feliz com a escola, com os professores e com a equipe, com os companheiros de sala, que são todos maravilhosos, todo mundo tem vontade de aprender.